Aqui o Ricardo está pegando um peixe, mas é muito forte o peixe, está sentindo a dificuldade sem puxar. Bem-vindo a erva. O peixe é muito forte, foi parar na erva, mas isso aqui ainda continua. A erva está aí na linha e o peixe está ali atrás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o peixe Ricardo? Está aí. É uma carpa. A carpa é muito forte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma força, parece que está quase a morrer e mesmo assim tem força. Já viu? De vez em quando dá uma arrancada. De vez em quando dá uma arrancada. Já viu? É isso que é preciso a técnica. A gente dá coisa. De vez em quando. Ó. Lá está a esperar outra vez. Tem que ter uma coisa para não puxar muito, porque senão para. ele tem que ter uma arrancada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. esse peixe aí, muito tranquilo, está até tocando uma música na linha aí que está espichada, está forte além da força do peixe agora tem a erva também para pesar olha a arrancada dela, vai ter que ir embora é um peixe que dá luta por causa disto, parece que a gente está a trazê-lo quando ele de repente outra vez estica, temos que deixar isso não parte, é muita força aqui está o nosso almoço que daqui a pouco vai passar não sei se é maior que essa ao partir vai Ricardo, vamos puxar essa força essa é um bocadinho maior essa deve ser de um quilo e meio por aí vou até dois quilos, é grandinha mas também vem aquela barbatana por isso é que torna mais pesado a presa da barbatana por cima, aquela barbatana é que parte o fio, está vendo lá? é perigoso partir já é perigoso partir, está vendo? quando ela dá assim a volta eu acho que ela tem mais força também assim é o negócio aqui está com a outra, não tem jeito para ajudar né? não tem problema tranquilo tranquilo esta também é maior esta já é um pouquinho maior está apanhando o peixe? é bonita essa daí deve pesar quase dois quilos é? mais ou menos a ver a barbatana que eu digo é esta aqui aqui é que ela corta o fio olha, agora é que soltou olha, tem uma força, olha calma, calma calma, calma calma, calma calma, calma calma, calma não tira essa, não tira essa essa já pode ir para fora olha lá caraca, essa aí pesa dois quilos assim deixa eu ver uma coisa aqui, pera aí olha também é grande essa pesa dois quilos, tranquilo vamos lá vamos comer essa vamos comer essa quer comer essa? é muita grana não, nós comemos é? é só porque ela deu muito trabalho é mais frisquinha saiu agora a outra está viva ainda pode soltar puxa ela para fora vamos comer essa aí não não deixa aí deixa aí deixa vou tirar aqui essa ela agora vamos assar essa danada aqui vai ser o nosso almoço olha que uma coisa partiu ainda o Ricardo está tirando o nosso almoço do anzol é uma carpa de aproximadamente dois quilos vou mostrar lá mais perto vou mostrar lá mais perto para não ficar com uma história de pescador vem aqui mais perto mostra mais perto linda não? gostou aí Marcio? é o nosso almoço vocês vão ver nós comer ele também até já para vocês vamos lá vamos lá